E aí galera, meu nome é Rafa Barros de Cuiabá, Mato Grosso e eu recomendo produção Música Online um trabalho sensacional, com muito profissionalismo que é sensacional eu tive a honra de fazer um projeto lindo com eles e eu indico um abraço pro amigo André tamo junto, é tudo nosso e o swing tem nome é Rafa Barros, RB vou fechar a porta do meu coração chega não dá mais